Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de ciências do quinto ano. Iremos falar na nossa aula de hoje sobre a atmosfera da Terra e a superfície terrestre. A atmosfera é uma camada de ar que envolve a Terra cerca de 11 quilômetros da superfície. Então, desde o solo até 11 quilômetros de altura, de altitude, nós estamos falando da atmosfera. Ela é muito importante porque ela aquece o nosso planeta e ela evita, ela filtra os raios solares que chegam, né, que vêm em direção à Terra. Então, parte desses raios, eles entram porque eles são importantes tanto para a temperatura quanto para outras questões, principalmente quando a gente fala dos gases, e parte dele fica disperso no espaço. Por quê? Porque se todos esses raios solares entrassem na Terra, não fossem filtrados pela atmosfera, não haveria vida. Então, a atmosfera é formada por uma mistura de gases, mas uma mistura que grande parte, ou seja, mais da metade, 78% é nitrogênio. 21% é oxigênio e aí nós temos outros gases, que é o 1% que fica, ele é dividido entre gás carbônico, vapor d'água e outros que é em minoria. Além desses gases, nós temos também na atmosfera pequenos sólidos, líquidos que ficam no ar e nós não podemos ver a olho nu, mas eles estão. Na atmosfera ficam retidas grande parte das radiações solares que são prejudiciais à vida, então ela não permite que permeie na atmosfera da Terra. E como eu disse, ela mantém o calor da Terra. Agora, quando eu falo que a atmosfera é formada por esses gases e que eles são importantes para que haja vida, eu não estou dizendo que esses gases, só porque eles estão aqui na atmosfera, eles são infinitos. Eles só existem, não acabam, digamos assim, não são finitos, porque cada um tem o seu ciclo. E nós participamos desse ciclo. Então, quando a gente fala de nitrogênio aqui, a grande maioria, existem bactérias no solo, chamadas de bactérias nitrógenas, que elas retém o hidrogênio do ar e elas produzem proteínas no solo e essas proteínas, esses sais minerais, vão servir para mais tarde, quando houver plantas nesse solo, servir de alimento para essas plantas, para que elas possam crescer e se desenvolver. Essas plantas, através da fotossíntese, vão usar a luz do sol, vão puxar o gás carbônico da atmosfera para produzir o seu alimento e vão liberar oxigênio. Aí já entra oxigênio, que agora é consumido por nós. E nós, depois que fazemos todos os nossos processos, nós liberamos o gás carbônico. Então, é um ciclo vicioso. Todos os seres vivos estão interligados entre si para manter o equilíbrio desses gases. Mas, a maior parte da nossa atmosfera é de nitrogênio. O efeito estufa. O efeito estufa, ele interfere diretamente no aquecimento da Terra. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se o efeito estufa aumentar, aumenta a temperatura da Terra. Se ele diminuir, diminui a temperatura da Terra. O que é esse efeito estufa? Esse efeito estufa, ele se localiza também nessas regiões mais altas da nossa atmosfera. E ele vai ser responsável em evitar que as radiações solares, principalmente as radiações ultravioletas, elas cheguem, que são as mais nocivas à nossa saúde, elas cheguem até nós. Então, as radiações solares atravessam a atmosfera e aquecem a superfície terrestre, que emite raios infravermelhos, que é o calor. Parte desses raios são dispersos para o espaço, mas grande parte deles ficam retidos e mantém a Terra aquecida durante a noite. Então, esse é o principal objetivo do efeito estufa. Ele dá esse equilíbrio de temperatura para que a Terra não fique muito aquecida e também não congele. Então, a nossa temperatura é graças ao efeito estufa. Por que que de alguns anos para cá a gente tem ouvido muito falar sobre o aquecimento da Terra? Ah, porque o efeito estufa tem aumentado e a Terra tem aquecido muito. O aumento desse efeito estufa é causado pelo acúmulo de gases produzidos pela atividade humana. Então, eu estou falando aqui de bastante quantidade de gás carbônico, gás metano, gás butano, que é liberado pelos automóveis, pelas fábricas, que são gases que destroem a nossa atmosfera, destroem a nossa camada de ozônio, que a gente vai ver logo mais, e acabam, por parte, destruindo, desestabilizando o efeito estufa. Devido ao buraco na camada de ozônio, raios ultravioletas, que são nocivos à nossa saúde, entram na atmosfera. Então, desde o princípio da civilização, desde o princípio do mundo, da Terra, nós temos na nossa atmosfera, da última camada da atmosfera, o último quilômetro ali em diante, uma camada chamada camada de ozônio. Essa camada, ela é muito importante, porque ela é a única capaz de reter os raios ultravioletas que estão dentro dos raios solares, das radiações solares. Elas vêm junto com as radiações solares. A atmosfera consegue perfeitamente inibir metade dessas radiações solares, mas as ultravioletas só podem ser retidas pela camada de ozônio. E devido à poluição da Terra, à poluição do ar, a camada de ozônio, ela está com um buraco. E esse buraco tem permitido que essas radiações ultravioletas, que são nocivas à nossa saúde, cheguem até a atmosfera da Terra. Então, é por isso que a gente tem essa preocupação em usar protetor solar, em usar, se proteger, proteger a pele de todas as formas. Porque de alguns anos para cá, esses raios, eles têm entrado com mais frequência na atmosfera da Terra. Os ventos. A gente não pode falar sobre a atmosfera, sobre o ar, sem falar dos ventos. O que são os ventos? É o movimento do ar. As diferentes formas como o ar se movimenta, nós não vemos, mas ele tem os seus ciclos. O principal ciclo que ele realiza é o ciclo marítimo e o ciclo terrestre. Então, durante o dia, a brisa, ela vem do mar em direção à Terra. Por que isso acontece? Porque quando os raios solares entram na Terra, eles aquecem muito mais a superfície da Terra fria do que a água. Então, o ar que fica sobre a Terra é um ar quente. E quando o ar está quente, ele sobe. Então, o ar que estava frio aqui na região do mar, ele vem em direção e preenche o local, a camada onde estava sem ar, aquele ar quente que subiu. E aí, durante o dia, a gente pode sentir aquela brisa que vem do mar. É isso, é o vento realizando o seu ciclo marítimo, que é o ciclo durante o dia. Já durante a noite, acontece ao contrário. O mar, agora, ele vai receber uma brisa da Terra, vai ficar com o ar quente. Esse ar quente vai subir e o ar frio vai descer, para poder manter a temperatura durante o dia e a noite. Então, a nossa temperatura também depende dos ventos. Os raios solares aquecem mais a Terra do que o mar, então, o ar sobre a Terra fica quente e sobe. E o ar frio ocupa o lugar do ar quente que subiu. O que eu acabei de falar. Os ventos são fruto da diferença de pressão e temperatura. Então, é devido à diferença de pressão e de temperatura que o ar se movimenta. Os tipos de vento. Temos a brisa, que é aquela brisa que nós vemos durante esse processo do ciclo marítimo e do ciclo terrestre. É um vento mais suave e de baixa velocidade. Agora, os ciclones já são ventos mais circulares e é uma velocidade muito maior do que as brisas. O tufão são ciclones formados no sul da Ásia e no Oceano Índico. Só são formados lá? Não. Mas a grande parte da ocorrência de tufão é nesses dois lugares. Vão ser ciclones com uma velocidade muito maior e agora eles vão ter força suficiente para prejudicar instalações, certo? Derrubar. Não vai derrubar uma casa. Quando a gente fala em derrubar uma casa, a gente já está falando de furacão ou tornado. Mas já é um vento muito mais forte. Vai atingir uma alta velocidade. O furacão. Já são ciclones com velocidades superiores a 119 km por hora. Agora eu estou dizendo que ele tem uma alta força destrutiva, assim como o tornado. Ele já pode destruir tudo que estiver pela frente, porque é uma força muito grande devido à alta velocidade. O clima. Fatores que influenciam o clima do nosso planeta. A temperatura, a pressão do ar, a umidade relativa do ar, a direção e velocidade do vento. Nós temos no nosso país o clima temperado, o tropical e o equatorial. Mas clima é o mesmo que tempo? Não, certo? O clima é diferente de tempo. Enquanto o clima é uma característica permanente, ou seja, nós sabemos que a região norte do nosso país tem um clima temperado, certo? É o clima do nosso país. Não vai mudar. Agora o tempo é quando eu falo assim, pode ter dias chuvosos, pode ter dias frios, hoje está um dia quente, hoje está um dia seco, com pouco vento, com muito vento. É a condição momentânea daquele dia. Então o tempo é isso, é a condição momentânea. Enquanto o clima, ele é permanente. Esses são os fatores que influenciam no clima. Não vai mudar. Então quando a gente fala de tempo agora, para a gente saber como vai estar o tempo na nossa cidade, no nosso país, normalmente a gente conta com a previsão do tempo, que é todo um estudo baseado em alguns instrumentos e satélites artificiais para que a gente possa descobrir, por exemplo, como vai estar o tempo amanhã. Não é como vai estar o clima, como vai estar o tempo amanhã. Então o meteorologista, que é a pessoa que estuda o tempo, ele analisa os dados coletados pelos satélites artificiais e os instrumentos das estações e prevê a mudança no clima nas próximas horas. Vai mudar de clima para o temperado tropical? Não. A mudança de clima que eu estou falando aqui é o tempo. Quando a gente vê essa expressão mudança no clima, não é o clima que está mudando de um clima para o outro. É o tempo, certo? É o mesmo clima, mas há mudanças dentro dele de acordo com os dias que vão passando. Vamos ver alguns dos instrumentos utilizados para fazer a previsão do tempo. Os principais. Barômetro, que vai medir a pressão do ar. O anemômetro, que vai medir a velocidade. O termômetro, que vai medir a temperatura. Temperatura e o higrômero, que vai medir a umidade do ar, ou seja, a quantidade de água que nós temos no ar. A superfície terrestre. A nossa superfície terrestre, ou seja, o solo onde nós pisamos, ela é composto pelos minerais que estão nas camadas mais profundas, as rochas, que são formadas pela aglomeração de minerais, e o solo. Então, os minerais são formados por uma ou mais substâncias químicas. Que substâncias? O ferro, o cálcio, o silicato, que é a junção de silício, que é o mineral, e oxigênio. Aí a gente dá o nome de silicato. Então, um exemplo de mineral que a gente encontra no Brasil. A hematita, que vem do ferro, é uma junção de ferro e transforma-se em uma pedra, um mineral. E o quartizo, que é feito de silicato, que é silício mais oxigênio. As rochas são formadas por um ou mais minerais. Então, as rochas agora, é uma aglomeração desses minerais, essas pedras, e elas, com o passar do tempo, porque esse processo de transformação de mineral em rocha, ele vai acontecer com milhões de anos, não vai ser de uma hora para a outra, não. Então, com a transformação, com o passar dos anos, a gente vai ter os minerais agora se compactando e se transformando em rocha. Aí a gente tem três tipos de rocha. As magmáticas, que são aquelas formadas quando o magma que vem dos vulcões, quando a gente tem a erupção de um vulcão, e aquele vulcão derrama magma ali na região, aquele magma endurece e ele vira uma rocha, ele dá origem a uma rocha. Então, o magma endurecido é uma rocha magmática. Aí nós temos as sedimentares, que ficam, elas vão se instalando na terra, e aí o solo vai aumentando cada vez mais a quantidade de solo, e essa rocha, ela vai indo para a camada mais profunda da terra, ela vai se compactando ali. A gente vai ter essas rochas sedimentares, elas que vão dar a sustentação de toda uma construção, por exemplo. A gente não pode construir só com o solo. A gente tem que ter certeza de que lá embaixo a gente vai encontrar uma rocha sedimentar. Então, ela é muito importante para manter aí, ela que sustenta todo o peso do que é construído. E as metamórficas, que é uma junção, na verdade. As metamórficas, elas são rochas magmáticas, ou seja, provenientes do magma, dos vulcões, mas que com o passar do tempo se transformam em sedimentar. Aí, quando a gente sabe dessa mudança, a gente chama de metamórfica. Então, nós temos rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Formação do solo. O solo agora vai ser as regiões mais superiores que a gente encontra, que estão acima tanto dos minerais quanto das rochas. E o solo, ele é dividido em camadas, certo? Então, a camada O, que a gente chama de camada O, é aquela que nós vamos ter os restos de plantas e animais na superfície do solo. Esse resto de plantas e animais é o que a gente chama de matéria orgânica, ou seja, é desses restos de animais que as plantas que estão crescendo na superfície, elas vão tirar os seus nutrientes, as suas proteínas. Então, é um húmus que a gente chama. Então, essa primeira camada aqui é uma camada de húmus, o que é húmus, resto de plantas e animais. Aí, a gente tem a camada A, que é o primeiro horizonte mineral do solo. É mais escuro por conter mais húmus que os horizontes B e C. O horizonte B, ele é formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe, estando abaixo da oriente A. Então, aqui, a partir da B, a gente já encontra alguns vestígios da rocha-mãe, que é aquela rocha sedimentar que está lá embaixo sustentando toda a estrutura. Nós temos o horizonte C, formado por partes pouco desagregadas da rocha-mãe, com presença de materiais que ainda estão se transformando em solo. Então, aqui, a gente vai encontrar, por exemplo, o fóssil. A gente fala assim, ah, encontrou-se o fóssil. É o osso de um animal antigo, um animal pré-histórico, a gente chama de fóssil. Ele vai se encontrar nessa região C aqui do solo. E a R, que é a rocha-mãe, é uma rocha sedimentar, que é submetida ao intemperismo, ou seja, ela vai sendo cada vez mais abafada pelas quantidades de solo que vão crescendo acima, e ela se desagrega e se decompõe, dando origem ao solo. No solo, nós encontramos também os materiais orgânicos, que é o que eu acabei de falar. A gente vai encontrar nas primeiras ali, a camada O, C e A. A gente vai encontrar material orgânico, que é os restos de animais, fezes, urina, tudo isso é material orgânico. E os inorgânicos, que agora a gente já está falando de areia, argila, húmus, água e ar. A gente encontra tudo isso, são materiais inorgânicos. Os tipos de solo. O que diferencia um solo do outro? A quantidade de areia, a quantidade de argila e a quantidade de húmus. Então, a gente vai ter três tipos. O arenoso, que é aquele que a gente vai ter 90% de areia. Então, quando chover, todos os minerais que estavam ali na região da superfície, eles vão ser levados junto com a água para as regiões mais profundas. Então, a característica principal do solo arenoso, é que os sais minerais, eles ficam mais profundos. Isso é bom ou ruim para a agricultura? Isso é péssimo. Porque se os sais minerais estão muito profundos, as raízes das plantas não alcançam. Então, as plantas não sobrevivem. O argiloso é aquele que a gente chama de encharcado. É aquele solo mesmo que você coloca o pé e a tola, né? Que a gente tem a ideia de falar. Então, porque ele tem tanta argila, a maior quantidade dele é de argila, que a água não consegue penetrar. Nem os sais minerais. Então, a água fica retida ali na superfície, faz todo aquele lamaçal. Por isso que a gente chama de encharcado. Também não é bom para a agricultura, porque a planta não consegue respirar. Não há ar entre as moléculas desse solo. O humífero é o ideal para a agricultura. O humífero, ele tem a quantidade perfeita de areia, argila e humus, que é a matéria orgânica. Então, para se produzir qualquer material na agricultura, a gente usa esse solo humífero. Muitas técnicas usadas na agricultura podem gerar perda de fertilidade e erosão. Por isso que a gente tem que ter cuidado com esse solo. Muitas vezes, os produtores, os grandes agricultores, eles usam o solo humífero, que já era rico em sais minerais. Fazem suas plantações, mas eles querem sempre aumentar a sua produção. Então, eles começam a colocar fertilizante, a fazer queimadas. E isso, ao invés de ajudar e aumentar a fertilidade, pode perder essa fertilidade e fazer erosão no solo. Que nada mais é do que a destruição das rochas sedimentares que estão sustentando tudo aquilo ali. Nós temos três perguntinhas relacionadas ao assunto de hoje. Pause o vídeo, tente resolver e depois volte para ver se acertou. Tudo bem? Então vamos lá. O que diferencia um solo do outro? A quantidade de areia, argila e humus. Qual a importância da camada de ozônio? Ela filtra os raios ultravioletas que são nocivos aos seres vivos. Dê exemplo de um instrumento usado na previsão do tempo. O barômetro, né? Que no caso aqui mede a pressão do ar. Então é isso, gente. Toda a nossa aulinha foi retirada do Eu Gosto Mais integrado. Espero que tenham gostado. Sucesso nos estudos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.